E a gente vai tratar agora de um tema muito sério e que está ficando corriqueiro. Hoje em dia, quando acontece um acidente de trânsito, como este aí que aconteceu, ou outras interocorrências, está mais comum as pessoas filmarem, postarem e depois tentarem socorrer. E você sabia que quando acontece gravações e postagens de pessoas mortas, isso pode ser enquadrado em um crime chamado vilipêndio a cadáver? Bom, mas para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o advogado criminalista e secretário-geral da OAB, o doutor Aurélio Belém. Doutor Aurélio, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal do Estado. E o senhor sabe que hoje a população, são poucas as pessoas que não têm celular. A população tem celular e quando acontece, como esse acidente, o pessoal ao invés de dar socorro, faz é filmar ou então tirar uma foto para mandar nas redes sociais. Então eu pergunto para o senhor, quem posta e para quem caminha, é crime esse ato? Boa noite para o senhor. Boa noite, Ivan. Boa noite, telespectadores aí da TV Adalaia. Veja, essa postagem pode sim, Ivan, configurar o crime. Cada caso, a análise de cada caso em concreto é que vai decidir, de fato, se aquela postagem, ela ataca a imagem do cadáver, da pessoa, do morto, porque o direito de personalidade não acaba com a morte. A personalidade termina com a morte, mas os direitos da personalidade permanecem. Inclusive, existe outro crime, o crime de calúnia contra os mortos. Então, o que vai definir exatamente se aquela postagem é ou não um crime é a ofensividade dessa postagem, qual é a intenção dessa postagem. Você está com a ideia, com a intenção de fazer um menoscravo, de diminuir, de desprezar, de menosprezar, de achincalhar o morto. E aí sim, pode sim configurar o artigo 212 do Código Penal, que a pena vai de 1 a 3 anos. Justamente isso que eu queria perguntar para o senhor, a pena para esses casos, de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. É um crime considerado de médio potencial ofensivo, ou seja, não tramita nos juizados especiais. Vai sim ser julgado pela justiça comum. Doutor Aurélio, com a sua experiência, eu gostaria de saber também, por que esses atos, esses fatos que acontecem, estão tão banalizados hoje em dia? Há uma perspectiva, infelizmente, de que a internet é uma terra sem lei. E essa falsa sensação de liberdade ilimitada, de impunidade e até de anonimato, tem motivado as pessoas a se sentirem à vontade para postar, para escrever, para compartilhar tudo aquilo que assistem. Então, é possível, e tem se tornado corriqueiro, como dito aqui, que as pessoas deixem, inclusive, de prestar o socorro, que já é outro crime, para garantir uma foto, para garantir uma filmagem, para postar. Veja, uma inversão perigosa de valores. Esses atos impensados e refletidos podem, sim, trazer consequências criminais e cíveis para a pessoa, como indenizações, que podem ser condenadas a pagar, pela exposição indevida daquela cadáver, daquela pessoa, daquele morto. Não diz respeito aos familiares, aos amigos. Então, é preciso refletir. Não é por outra razão que o escritor Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. As pessoas pararam de pensar, pararam de refletir sobre os seus atos, pararam de até exercer o sentimento de solidariedade em troca de uma postagem, de um vídeo, de um comentário, de um compartilhamento indevido. É preciso refletir. Ações impensadas podem trazer prejuízos muito sérios para a vida dessas pessoas. O senhor, como advogado, doutor Aurélio, o senhor acha que aqui em Aracaju, isso já é um fato corriqueiro, que muitas pessoas fazem isso já por brincadeira, não é? Infelizmente, Gilvan, isso acontece no mundo inteiro. Em Sergipe e Aracaju não é diferente. Nós temos, inclusive, notícias de casos que aconteceram, inclusive, com o cantor sertanejo famoso. Pessoas foram, inclusive, indiciadas já por esse crime de vilipendial cadáver, por exposição indevida da imagem da pessoa morta, às vezes de maneira trágica, às vezes de maneira bastante violenta. E aí aqueles vídeos, aquelas fotos são expostas num desrespeito ao direito de personalidade daquela pessoa morta e dos seus familiares e amigos, que já estão sentindo e sofrendo com aquele fato em si e ainda precisam aturar essas atitudes impensadas? Não, jamais. É preciso entender que a exposição da imagem precisa de autorização. E autorização não se presume. Autorização é fruto de um contrato que deve ser feito. Então, aquelas pessoas que querem expor com fins econômicos, comerciais, precisam dessa autorização para não incorrerem na prática criminosa. É preciso ter esse cuidado. A exposição da imagem não é uma autorização dada para todos. As redes sociais vieram, as pessoas todas estão conectadas, mas é preciso atentar para os cuidados necessários na lida nas redes sociais. Bom, eu conversei com o doutor Aurélio Belen, que é o secretário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o seccional Sergipe, sobre este assunto que vem sempre acontecendo, tanto na capital como também no interior, mais aqui na capital. Doutor Aurélio, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, João. Estou sempre à disposição. Obrigado.